Olá, meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao canal. Olha só, hoje a informação que eu trago é muito importante. Me responda uma coisa, você gostaria de ganhar dinheiro? Assim, ter uma renda extra, ter uma situação que pode te ajudar a ter uma condição de vida mais digna agora na velhice? Isso é importante, não é? Então, eu vou te explicar uma questão sobre a margem social que você talvez ainda não ouviu, mas que pode ser muito importante e a sua opinião vai ajudar muito nesse projeto. Então, fica aí que você vai gostar desse vídeo. Olá, senhores, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandro Gonçalves. Se você já conhece o canal aqui, muito obrigado por continuar assistindo, por gostar do nosso trabalho. Se não conhece ainda, é novo, se inscreve, curte, compartilhe. Isso é importante para a gente. No nosso canal aqui, a gente cria projetos de lei. Tem um projeto em especial que a gente está brigando muito por ele. Se chama Margem Social. Margem Social. E tem tudo a ver com o que eu vou te falar agora. Você já ganhou dinheiro, assim, do nada? Por acaso, já aconteceu de você ganhar dinheiro, assim, alguém chegar, ó, tá aqui, ó. Tamo dinheiro aqui para você, é seu? Não, né? Isso não acontece. Então, para você ganhar dinheiro, em tese, a melhor forma é você trabalhando. É de forma justa. Só que é o seguinte, tem muita gente que tem boa vontade em trabalhar. Tem muita gente que já passou dos 60 anos e quer voltar para o mercado de trabalho. Que seja virtualmente agora, por causa da pandemia. Só que tem que ter uma ajuda, tá? Não se dá para começar um trabalho por osmose. Você tem que ter um início. Você tem que ter o primeiro passo. Aí é onde entra a nossa margem social. A gente teve uma reunião agora, muito, muito importante. Depois eu vou trazer mais detalhes sobre isso aqui com vocês, tá? Você lembra aquela reunião, aquela live que teve com o Tony Ramos, ator aí? Então, é alguém que estava na live com ele, que veio aqui conversar com a gente, que tem políticas públicas interessantes. E houve um projeto aqui que a gente achou muito interessante, de destinação da margem social. Imagina comigo a seguinte situação, tá? Imagina se for liberado uma linha de crédito barata para você, mas essa linha de crédito você pode começar um novo trabalho. Imagina um sistema onde vai ter políticas públicas que vão te ajudar. Você é boa em quê? Cozinhar? Você é boa em quê? Costurar? O que você faz de bem? Ah, eu faço poesias, eu escrevo. Então, preste atenção. Você já pensou se existisse um programa público, um sistema, onde a sua aptidão tem que ser valorizada, compartilhada com outras pessoas e vai te ajudar a ter renda e o que você poderia usar para financiar essa nova fonte de renda, esse novo trabalho seu, seria a margem social. Calma, estou falando muita coisa e você ainda não entendeu. Vamos lá. Um exemplo que me foi dado. Você é bom para cozinhar, correto? Então, imagina que você é boa para fazer bolos. Você faz bolo bem. E existe um cadastro onde você escreve o que você é boa para fazer. E na mesma cidade, outra pessoa é boa para fazer cupcakes. Outra é boa para fazer roscas. E existe uma rede ali de pessoas que sabem trabalhar. E existe uma pessoa que vai gerenciar isso. Então, você se compromete a fazer bolos, você se compromete a fazer cupcakes, o outro compromete a fazer roscas. Uma pessoa se compromete a colocar isso em venda online. Uma pessoa que saiba como fazer esse trabalho. Então, essa pessoa faz a coleta na sua casa, monta o site ali de vendas e faz as entregas aí no seu município. Isso vai te gerar receita e você usa a sua cozinha para ganhar dinheiro. E você vai usar os recursos que você pode adquirir da margem social aí para ter uma receita nova. Já imaginou um lucro aí, você pegar R$100, e no final do mês você ter R$1.500, R$2.000 a mais de receita, fazendo bolos, fazendo outras coisas que outras pessoas têm afinidade e que outras pessoas têm interesse de comprar. Então, foi levantado esse projeto hoje numa reunião sobre a margem social que a gente teve. Um grupo de empreendedores, uma fintech, você ainda vai entender o que é fintech. Um grupo de empreendedores tem o interesse de contratar só pessoas que tenham mais idade. Ou seja, uma cooperativa de trabalho só com pessoas com mais de 60 anos. Ou aposentados, no caso. Mas, em regra, com pessoas com mais de 60 anos. Então, eles vão te dar o treinamento e vai ser um projeto sênior onde ele vai ter uma marca de qualidade. Você vai ganhar dinheiro com o que você sabe fazer, vai ocupar a sua cabeça. O cara que vai empreender nisso vai ter direito a benefícios fiscais, vai ter economia tributária e vai ser mais interessante ele contratar você, aposentado ou idosa, que sabe fazer seus bolos em casa. Ele só vai mandar alguém lá buscar, de preferência um idoso que saiba dirigir, ele vai buscar com máscara, toda a proteção, colocar no local de entrega e alguém vai fazer essa entrega do fast food. Alguém sem riscos. A COVID aí. Então, esse assunto foi levantado hoje para que isso chegue ao governo federal. Nós temos um foco de levar isso a alguém ligado ao governo e a nossa intenção é tentar agendar uma reunião com a Caixa Econômica Federal para que isso chegue ao presidente da República. Mas isso não é só no município, é um programa nacional. Isso a gente quer levar também a ministra Damares para a gente fomentar isso aqui. Mas você já pensou agora, na idade que você está, você começar a ter uma renda aí e você aprender mais qualidade de vida? Você pode ser boa para desenhar, você pode ser uma pessoa boa para desenhar. Você imaginou alguém que entende de internet ver os seus desenhos, gostar dos seus desenhos, juntar com o de outras pessoas, vender e entregar os seus desenhos? Você que gosta de fazer poesia, você grava as poesias, alguma pessoa que sabe mexer com o computador edita e vende as suas poesias para você ter uma renda. E para isso, talvez você precisa de um celular para gravar melhor as suas poesias. Talvez você precise de um caderno, um notebook novo. Aí é onde a margem social entra. Você já parou para pensar nesse link? Isso te interessa? Então vamos brigar por isso. Então assim, as nossas políticas, as nossas pautas aqui em prol do idoso vão muito além, vão bem além do que meras especulações. A gente quer qualidade de vida para o aposentado e pensionista, para o idoso. Então uma margem social é uma linha de crédito que não vai te deixar super endividada. Você vai ter uma garantia. A gente está falando aqui com o parlamentar sobre a possibilidade de ter um seguro quanto a isso. Para que esse investidor possa investir com garantia. E a margem social poderia ser uma garantia como fonte dessa receita. Isso é bom para você? Eu quero que você coloque no comentário. Você atualmente no que você trabalhava? Coloca aqui enquanto você antes de aposentar no que você trabalhava ou no que você ainda trabalha e está desempregado. Tem mais de 60 vezes não aposentou mas está desempregado ou ainda pode complementar. Coloca aqui qual a sua atividade? E coloca se você gostaria de voltar a ganhar dinheiro com isso com esse novo mundo ou esse novo normal que é o online a pandemia a entrega o fast food isso é interessante para você? Eu quero saber você idoso pode voltar a ganhar dinheiro com políticas públicas bem feitas e bem assessoradas. Deixa o seu comentário. Se você achar que eu estou equivocado e doido coloca aqui que eu estou doido. Pode colocar que aí eu não falo mais nisso. Mas se você falar que é bom a gente vai atrás. a gente vai até Brasília na Caixa Econômica Federal para tentar isso por você. Para a gente aprovar essa margem social fazer reuniões com os investidores criar plataformas para ajudar você e levar isso para o governo federal. É algo que não vai ter custos para o governo mas que vai mudar muito a sua vida. Tá bom? Então comenta aqui se isso seria uma política pública boa para você e depois nós vamos trabalhar esse assunto ainda mais. Fechado? abraço. Fica com Deus. Espero que esse vídeo tenha sido bom para você. Abraço.